Olha aí, a Braba chegou aqui na UFITS e vou falar para vocês nesse vídeo aqui, todo o projeto desse carro. Acompanha aí galera, vou tirar o bicho agora e bora. Salve rapaziada, está começando mais um vídeo para o canal para quem me conhece. Eu sou o Vitor Parreira, se você não é inscrito, seja muito bem-vindo e vamos junto. Galera, como vocês viram no título de hoje, começou o projeto da Porsche. Para quem não está entendendo nada, assiste os últimos vídeos aqui, eu estou deixando aqui em cima também o vídeo da Porsche Turbo S, que o meu pai comprou para ele e o carro é sensacional. Começamos o projeto, vamos fazer algumas modificações no carro e uma delas estamos aqui na UFITS, que vamos fazer as rodas galera, as rodas do carro vão ser feitas. Esse carro aqui não vai ser muito, muito fuçado em muitas coisas, mas o projeto vai ser pintura de roda, vai ser escapamento esportivo, a gente vai fazer os coletores lá no FBO, junto com o Catback, junto com o Downpipe, o que mais? Remap lá no Automotive, no Motorsport, o Anolex, mais algumas modificações que eu não lembro muito bem, que ele quer fazer no carro, vai ser costura vermelha por dentro do carro, mas começamos o projeto. Em breve eu vou postando para vocês os vídeos, o processo desse projeto e eu tenho certeza que vai bugar galera, porque de verdade, sensacional. Olha, vamos ali no Marcão, que o Marcão está fingindo que está trabalhando. Meu, a cor dessa Porsche galera, pessoalmente você tem que ver, muito bonito. Olha lá, olha, o cara está fingindo que está trabalhando. É hora do boleto aqui, olha. Ah, ô Marcão. Você chegou em boa hora, fala aí, fala aí. Hora de pagar Marcão? É, é. Para fazer o Pix aí, viu? Chega aí Marcão, vamos explicar para a galera o projeto da Porcheta que vai ser feito. Galera, nesse vídeo aqui, eu vou fazer todo o processo da pintura das rodas, que não é uma pintura normal, né Marcão? Na verdade, nem pode ser uma pintura isso aqui que a gente vai fazer. Não, é um acabamento, velho. É um acabamento, né? É um acabamento. O que a gente vai fazer aqui? Muita gente deve deixar nos comentários, ah, pinta de dourado, deixa preto, ah, não sei o quê. Não, a gente gosta de roda clara, até ainda mais que o carro, ele é um azul escuro. Então, um carro escuro, uma roda clara, uma roda prata ou outro tipo de cor, num carro escuro fica mais legal. Eu, particularmente, gosto, Marcão. Tem gente que gosta de carro com roda preta. Eu acho o desenho dessa roda muito, muito bonito. Só que eu não gosto desse diamantado. E meu pai também não gosta desse diamantado, Marcão. Então, tira aí. É, não é todo mundo que gosta, né? O que vai ser feito nesse carro aqui? Como que chama? É brushed? Brushed, é. Escovado, né? Escovado. Eu acho que vai ser a única no mundo, né? Porque eu já procurei a Porsche com essas rodas no brushed e não achei. Essa roda eu nunca vi também. Eu também nunca vi. Trouxe aqui na Wheel Fix, porque a Wheel Fix não falo nem puxando o saco do Marcão, mas eu não falo nem o melhor de São Paulo. Eu acho que é o melhor do Brasil aqui pra fazer pintura de roda, reparação. É verdade, Marcão. A gente é amigo aqui, a gente se zoa o tempo todo, mas eu falo. Quando o trampo é bem feito, a gente tem que falar mesmo, porque não vou deixar essa Porsche aqui de quase 2 milhões de reais num Zé da Esquina, né, Marcão? A gente não pode ir. Não dá, né? Merece um tratamento. Exato. Um trampo fino, como você diz, né? Sim, sim, um trampinho fino aqui. Trampo fino. Pra quem não segue no Instagram, o Marcão é direto. Mais um trampo fino feito aqui, ó. Sempre. Já virou a frase de vocês aí. Já virou um negócio aí que o pessoal gosta aí, né? Tá certo. Então, galera, é o seguinte. Ainda mais que essa roda aqui, ó, ela é cubo rápido. O Marcão aqui na Wheel Fix tem o material certo pra fazer isso, né? As ferramentas apropriadas, né? As ferramentas certas, né? Porque não é todo mundo que tem essa... Quase ninguém, na verdade, tem, né? O certo é usar as ferramentas corretas, né? É certo. Então, galera, só pra vocês entenderem. Como é cubo rápido, ele vai tirar aqui e vai fazer esse brush. Vai tirar esse diamantado, que particularmente nem meu pai gosta. O carro é dele, né? E também eu não gosto, não acho bonito. E falei pra ele, não conhecia esse brush. Mostrei umas fotos, ele ficou doido, Marcão. Falou, meu, realmente é bonito. Ele vai gostar. É, ele vai gostar, né? Vai acender muito. Vai acender o carro. Pensa, ó, o azulzão escuro, assim, ó, com as rodonas claras brilhando, porque esse brush de... Dá mais o freio também, vai dar um... É, vai dar um destaque em tudo, né? Vai até parecer o carro um pouco mais novo, né? Porque, tudo bem que já é 2000, ano que vem esse carro aqui, mas... É. 2000 e hoje. É, mas já vai ficar com a cara, um aspecto mais novo ainda e o... E o seu filme a gente vai arrancar também fora. Então, vai ser todo esse... É, vai acender bem. Então, vai ser todo esse projeto. Outra coisa que eu pedi pro Marcão da Ilfix fazer. Não é o trabalho dele, ele mexe com rodas, mas eu falei, Marcão, ajuda aí. Vamos quebrar esse gado. Esse Turbo S aqui, a gente vai pintar também, desse cinza aqui, ó. Que é a original Porsche também, a cor que veio, né? Só que mandaram fazer em preto o Black Piano. Só que eu achei que foi muito apagado. Então, o Porsche escrito aqui, eu até vou deixar em preto. Achei bonito, legal. Só que o 911 Turbo S, a gente vai deixar nesse cinza acetinado aqui, ó. Que é nas cores que vem o original na Turbo S. É, que mais? Ah, Marcão, outra coisa que eu tenho que te falar. Até bom ter trazido aqui, porque essas rodas aqui, ó. A gente já pegou assim, tá, galera? O ex-domo, ele deve ter ralado na guia, ó. E tá vendo? Tem uns raladinhos, ó. Uns catadinhos de guia mesmo. Então, é bom que já repara isso aí já. Não foi você não, não foi você não. Não, tá louco. Acabamos de pegar o carro, não faz nem uma semana. É, se bem que uma semana já poderia ter ralado, né? É, mas não foi a gente não, hein? A gente já pegou assim já. Aí vai fazer o brush. Então, galera, acompanha esse vídeo, que eu vou pedir pro Marcão, quando vocês estiverem fazendo o processo do trabalho, porque é totalmente diferente. O brush, eu até falo pra galera, não é uma pintura, é uma preparação, porque é um escovado, né? Explica aí. E a gente tira toda a tinta, a roda volta pro alumínio, tira todo o material. Aí faz um processo de polimento e depois de abrasivo. Com vários abrasivos escovando a roda, né? Entendi. Então, ela vai mostrar o metal escovado e depois de vernizado. Entendi. Então, vocês viram o processo que vai ser, né? É, que nem ele falou, vai ser totalmente escovado. É artesanal 100%, não é uma máquina que faz, né? Sim, não, a gente aqui faz na mão mesmo. Na mão mesmo. E demora bastante até por conta disso, né? Demora, né? Cada roda, 10 dias pra fazer as 4 rodas, né? Então, galera, é uns 10 dias, nesse caso, pra fazer essas rodas aqui, todo esse processo. E depois, em cima, depois escovado, que fica bem bonitinho, vem o verniz por cima. Vamos mostrar pra galera ali que tem uma roda lá no fundo que, na verdade, ela não é brushed, mas ela tá na preparação de brushed. Na verdade, o Marcão que vai mostrar aqui pra mim, só que quem trabalha de verdade na Milfix é a Kátia. A Japa é a que trabalha de verdade, né, Japa? Fala a verdade. A gente tem que trabalhar. É, o Marcão só fica no celular, o tempo todo. Olha lá, fizeram uma rodinha roxa aqui, ó, pro TV da hora, hein? Hã? Essa cor, você viu? Aí, ó, pro TV louco, hein? Animal. Então, galera, ó, seguinte. Essa roda aqui, que é uma roda cubo rápido, roda de Porsche também, vai ficar mais ou menos nessa pegada aqui, ó. Olha aqui, louco. Nossa, você vai... Ô, vai acender o carro, hein? Essa aqui está começando outro processo, mas o visual é semelhante. O visual é semelhante, né? Ela tá crua, né? Não tem... É, tá crua. Tá no alumínio, tá vendo, galera? Só que isso aqui é só na preparação, tá, roda? Não é a finalização ainda. E o Porsche fica com mais detalhe, né? Mais paz, mais... Olha que louco. Então vai ficar nessa, mais ou menos nessa pegada aqui, nessa cor. Olha o que brilha. Olha, nesse ângulo tá brilhando pra caramba. É, né? E aí, depois, aí, o verniz por cima. O verniz claro, que eu quero deixar. O verniz claro. É, o verniz claro, exato. Que aí vai deixar o carro escuro com a roda clara. É, o pessoal que coloca o verniz mais escuro, com o meio e tal, mas... Você quer deixar ele escovado, mostrando o escovado, não fica clarinho. É, vai ficar chique, hein? Top demais. Então, eu não vou ficar de enrolação com vocês aqui. Vou deixar o carro aqui. Pra vocês é apenas um corte. Pra mim vão ser 10 dias aí até esse processo todo. E eu vou mostrar pra vocês agora o processo dessas rodas. Depois do processo sendo feito nessas rodas, eu volto com vocês aqui. Mostro a finalização, o resultado e finalizo o vídeo. Fechou? Então, acompanha aí. Tamo junto. Galera, já é outro dia. E agora sim, vou chegar na UFIX e ver o resultado das rodas. Eu vi uma foto, mas ainda não estava montado no carro. De como estava ficando. Agora, invernizou as rodas e eu estou chegando na UFIX pra dar uma olhada. Vou te falar, estou bem ansioso. Ansioso mesmo. Estou de 80 aqui, estou de M3. Porque eu estou indo trazer de volta a M3 do Marcão e da Cátia aqui, da UFIX. Porque, é, peguei pra dar um rolezinho, né? Mentira, eles deixaram lá em casa lá uns dias, porque eu estava andando com... Mentira, estou brincando. Eles deixaram em casa uns dias, porque estava... Como a Porsche chegou aqui na UFIX, a UFIX estava muito lotada. E aí, não ia ter vaga. E aí, agora, cheguei aqui. E, ó, acabei de chegar, inclusive, aqui, ó. Acabei de chegar. Olha o Brandão aí, ó. Olha o Brandão aí, ó. Fala, papai. Bom? Você já viu pessoalmente, ficou bonito? O que você veio fazer aí? Nossa, você não... Vou pegar a Porsche. Não quer, né? Deixa eu... Eu já fiz já o PIX lá pro velho. Já, né? Tinha a visão. Gostou? Ficou bonito? Top. Aí sim, então bora. Vamos ver lá. O Brandão está louco pra pegar na Turbo S992. Mas, vera, não. Ele quer mesmo pegar. Então, aí eu vim de 80 aqui, né? Pra dar um rolezão. Trazer de volta aqui. Ô, que carro, galera. De verdade. Que carro. Essa aqui é 2000 ano que vem, literalmente. Essa já é do painel integrado aqui, que é o painel completo. Olha lá, o Porsche não tá ali, ó. Mas não montou as rodas ainda. Ó, mas as rodas estão ali, ó. Já vou mostrar pra vocês. Então bora, né? Chega de enrolação e eu vou mostrar pra vocês aqui. Galera, cheguei aqui agora. Primeira coisa, eu vou mostrar o processo. Ô, Marcão, você gravou aqui o processo das rodas, alguma coisa? Gravou ou não gravou? Só no close. Aqui é o YouTube, é diferente. Vai, hein? Você gravou ou não gravou? Tá bom, mas algumas partes. Algumas partes vai mandar, então? Vou mandar. Então os takes estão aí. 3, 2, 1... Tchau, tchau. 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 Cadê o escovado? Que tapa na cara. Olha lá, galera. O Marcão vai colocar no sol agora. O sol tudo é demais. Vai descer ali, ó. Vou só pra vocês agora. Olha como acendeu o carro. Parece que a roda é até maior do que ela... Ah, é. Tem gente que falou, ah, será que vai ficar bom no Brushed? Pra ser bem sincero, eu também não sabia, né? Porque não tinha referência. Agora, vendo pessoalmente, nunca escolheria outra cor. Ó, aqui no quadro já... Pode vir mais, né? Nossa senhora! Meu Deus do céu, Marcão! Acabou com tudo. É louco. Um de um, viu, fixo? Não tem jeito, né, Cátia? Trampo fino não é à toa, né? Olha. Ó, já falei, né? Porque a minha não, essa aqui, né? Não é do meu pai, mas das Porsche foi a mais bonita que já fez aqui dessas rodas original, viu? Ficou linda. Ficou. Olha isso aqui. Galera, olha isso aqui. E tem gente ainda fala que prefere roda escura, Cátia. Como pode? Pode deixar aí, Marcão. Pode deixar aí. Volta um pouquinho. Animal. Sensacional. Não, e o cuidado que a Will Fix tem, né? Galera, eu falo assim, ó. Trampo bom. Trampo de qualidade. Até brinquei aqui, que a Will Fix virou uma grife já, né? Nenhuma loja normal de pintar roda. Porque a qualidade aqui, o cuidado que tem no carro de cada um é diferenciado, sabe? Ó, pra vocês terem noção, olha a chave aqui, ó. A chave eles colocaram no plástico. Porque a chave é de couro. E toda a chave de clientes fazem isso. Coloca no plástico pra não zoar, né? Então, assim, verdade mesmo. Eu divulgo a Will Fix. Não é parceria nenhuma com a galera. Eu tô colocando essas rodas aqui, ó. Não é nada de parceria. Mas, assim, quando um trabalho é bom, tem que ser divulgado. Hoje, no Brasil, não tem lugar melhor de roda pra fazer reparo nas rodas, pra fazer pintura de roda. Que eu falo em questão de qualidade mesmo, sabe? Então, se você tiver interesse de pintar as rodas do seu carro ou reparar alguma coisa, pode vir aqui na Will Fix. Aqui, ó. Os vinhos são bravos. Marcão, te agradecer aí pelo carro. Obrigado, viu? De verdade mesmo. Parabéns aí, viu? Trampo fino demais mesmo. Gostou? Eu já tinha uma expectativa que eu achei que ia ficar muito louco. Porque a gente não tinha base, né? A gente procurou bastante. A primeira, a única. A única, né? A gente procurou bastante na gringa. Procurou foto. Procurou foto aqui. A gente não achou. Então, a gente não tinha parâmetro. Mas, literalmente, superou minhas expectativas em questão de trampo, velho. De verdade mesmo. Sem palavras. Valeu demais, viu, Marcão? Parabéns aí, viu? E o Fix tá de parabéns. Mais uma vez. Se vocês não conhecem o trampo da UFIX, tô deixando o Instagram aqui da UFIX pra vocês verem a quantidade de carro que eles fazem aqui. A quantidade de trampo fino que o Marcão faz aqui na UFIX. E é isso, galera. O vídeo foi esse. Eu mostrei pra vocês aqui. Mostrei no sol agora as rodas. Começou o projeto da Porsche. Vai vir muito mais coisa aí que a gente vai estar alterando, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal pra você ver futuros vídeos da Porsche e outros vídeos do meu canal, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like e compartilha. E se você não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram. Porque muita coisa que eu não posto aqui no YouTube, eu tô postando no Instagram. O rolê, os stories com os amigos e tudo mais, achou? Até nós, abraço, valeu, falou!